Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Macab e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon aqui no canal. Guys, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um unboxing aqui de 8 blister triplos do escuridão incandescente, tá? Todos os blisters tem a promo da Heitina, certo? Todos são exatamente iguais e todos vêm com 3 packs, é o booster triplo esse daqui. Então, no total, aqui a gente tem 24 booster packs que a gente vai abrir, beleza? Então, a busca aqui é pelo Charizard ou pelo Rose, tá? Vamos ver se a gente consegue tirar alguma dessas duas, é meio difícil porque aqui não é garantido nada, tá? Então, vamos ver o que a gente tem de sorte, mas antes disso se inscreve no canal, tá? Se ainda não for inscrito, deixa o seu gostei, compartilha o vídeo e agora sim, bora pro vídeo. Bom, guys, a primeira carta aqui, né? É a Ratina, promo foil aqui, ó, holográfica, muito bonita e agora a gente vai começar com os pacotes aqui. O que a gente tá atrás, certo? Desse Charizard aqui e do Eternatus, cadê? Do Eternatus. Ele tem várias cartas diferentes aqui nesse set e a gente vai buscar. Ah, como eu não colecionei elas na época que elas saíram, nem colecionava, a gente foi atrás e agora a gente tem 24 packs aqui. Então, bora começar. Vou começar aqui já com o Eternatus pra ver se dá sorte, né? Vai que... vai que... Vamos começar aqui, ó. Skarmory, Kubichu, Panseer, Cuidado dos criadores Pokémon, Mimikyu, E, 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 Energia. Primeiro pack não foi legal. Vamos lá pro segundo pacote, Charizard. Vamos ver o que tem aqui dentro. Temos um Aron, eu gosto do Aron. Vocês gostam do Aron? Ih, tem a Live Moto agora. Aron. Outro Aron. Double Aron aqui. Rukiri, Sino Familiar, Delcati, E só. Tá complicado a situação, viu? Nada. Nenhuma Reverse, nem nada até agora. Vamos lá. Skiri, Raulet, Wishy Wash, Combusquen, e Stavia. E aqui, a nossa primeira Reverse Holo, Snubu. Bonita, bonita, bonita. Mais um pacotinho aqui. Larvesta, Hipopotas, Golet, Dugtrio, Fumaceira, e Hitron. Na segunda Reverse aqui. Nice. Mas tá fraco ainda, eu quero coisas melhores, hein? Pô, não me decepciona, Sete. Não me decepciona. Dan Sparse, Clink, Marini, Oh, puta que pariu! Eu já vi. Vocês viram também, vocês viram também, é uma carta dourada, velho. Relincant, e, 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 o que que a gente tem aqui? Grande sombrinha! Nice! Temos a nossa primeira carta dourada da coleção. Olha que coisa mais linda. Mas é uma sombrinha. Olha que coisa mais linda. Nice! Nice demais! Essa daqui vai direto pro top loader. Tá aqui a nossa card aqui, já guardadinho. Eu olhei, ela vale 20 reais, só 19,90. Deixar. Ela vai ficar aqui, ó. Na sessão VIP. Bora. A Jéssica não quer aparecer no vídeo de hoje. Vamos lá. Deu sorte já, deu sorte. Vamos ver. Tá querendo ver spoiler. Pampur. Não, aí que tá. Eu não quero. Spinarak. Pounsuit. Essa daqui já não tem nada, sem querer. Spoiler. Simissagem. Taptor. E energia. Bora. Bora pra mais um. Já tem bastante coisa. Vai sair muita coisa aqui. Vai sair muita coisa. Vai ser um fogo. Vai, vamos, vamos, vai vir o Charizard. Nossa, esse pacote se desfez aqui. Falou. Vem o teu. Dance Parse. Electrite. Cube 2. Fumaceira. Ah, não vi. Nice. Ó, nossa segunda carta V aqui. Tá se mostrando muito bom esses pacotinhos aqui. Vamos, vamos colocar já no sleeve aqui. Cadê? Nice. Vamos lá. É porque eu vim aqui olhar. É porque, é verdade. Até a Jace que olhar não tinha tirado nada. Ela veio aqui, começou. Ó o Feebas aí. Feebas fazendo sua apresentação aqui. Tropensh. Ted e Ursa. Cuidado dos criadores de Pokémon e Melmetal. Mas não é holográfica nem Reforce. Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena. Vai sair, vai sair. Calma. Já saiu uma dourada. Já saiu uma V. Já tem bastante Booster aqui. Nossa, Q-Fant. Q-Fant. Sinistri. Vanillite. Zuelos. E... Opa! Tem uma carta V aqui, hein? Hum... Temos a Butterfree. Nice. Demais. Eu gosto tanto dela. Tá indo muito bem isso daqui, cara. Nossa. Tá indo muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Depois, no vídeo final, vocês vão ter o valor de todas as cartas, tá? Então, é isso. Bora. Eu tava esperando essa dourada por uns 80 reais, assim, sabe? Por ser dourada. É, se fosse um Pokémon dourado, aí é uma coisa. A que mais vale, a que mais vale são as Rainbows, arco-íris. É que não a gente já falou do que mais vale é ela. Mas aquela é arco-íris. Bounsuit. Dance Pars. Electrite. Fumaceira. E a gente não vai ter nada aqui. Kangaskhan. Holográfico. Nice. Nice demais. Olha que bonitinha. Beleza. Olha. Vamos lá. Ah, os golpes deles são diferentes. Não tem o soco do bebê e o outro, sabe? Mas já você tá jogando online aqui. Ela tá viciada online. Por isso que eu não tô dando os códigos pra vocês, né? Ela tem código. Ela liberou um código de uma ratina aqui, ó. De uma. Coitada. Ó. Pode pegar aí, quem quiser, tá? Tá aí. Trapinch. Jiggly. Jigglypuff. Declat. Potinho feio aqui, ó. Areados e, e, e. Uma de treinador. Sino familiar. Spinarock e Reverse. Não era aquela especial. Então tá aqui, ó. Mais uma Reverse. Ah, que essa não teve energia. Tá indo bem. Essa não teve energia. Tá indo muito bem. Ó, continuando aqui. Tem bastante. Ainda tem bastante. Pansir. Mor. Oi. Que coisa linda nessa carta. Muito fofa, né? Anseer. Banelby. Parece que foi desenhado pra uma criança aqui. Aí tem o Toxel. Ai, que bonitinho. Lairon. Uma criança drogada. Parece. Uma carta de treinador. E, 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 e. Energy. Melton Reverse. Nice. Nice demais. Jéssica tá separando ali tudo que for Reverse. Cartas normais e tal. Depois eu mostro no final pra vocês. Essa tá difícil. Eu como jogadora, gosto das cartas de treinador. Jéssica de jogadora agora. Vocês ouviram, né? Maria. Nossa, que linda. Perlion. Starling. Eu tô sentindo, hein? Eu tô sentindo, hein? Tô sentindo o peso do Charm. Charizard. Treinador. Fumaceira. E, 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 e. Tapo Coco Reverse. Nice. Mano, tá vindo bastante coisa. Tá separadinha. Tá vindo bastante coisa. Tem que trabalhar um pouco, amor. Vamos lá. Cara, eu já tirei uns 80 panseiras. Nem vou ler mais o nome. Morelu. Wishwasher. Lentinho. Capa da determinação, ó. Ó, determinação de que vai vir em carta boa aqui, ó. Quer ver? Energia poderosa. Eu tô sentindo uma energia poderosa aqui. Gradient Reverse. Ah, não é tão poderoso quanto eu gostaria. Mas é poderosa. Tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, muito bonita essa. Ui, que bonitinho. Ele tá comendo doce. Já começamos com o patinho feio aqui, ó. Declat. Marip. Gostou? Paras. Opa. Gotita. Não. Golurk. E, 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 e. Energia. Que merda. Vamos lá que a bateria tá acabando. A gente precisa fazer rápido aqui. Ainda tem alguns pacotes e a bateria... Tá indo pro saco. Quanto que a bateria? 15% já. Porra. Aron. Mr. Mime de Galar. Rowlet. É isso, Pé, que eu tô sentindo. Cuidado dos criadores Pokémon. Darkai. Holográfico. Nice demais. E acho que vai ser energia. Energia, mas o Darkai é holográfico. Olha que coisa linda. Nice. Começou tão bem ali. Agora deu uma esfriada, né? É pra vir em Charizard no final. É pra vir em Charizard no último pacote. Mágica do último pacote. Skitty. Panseige. Gullet. Vibrava. Eu vi manso, hein? Perlion. Perlion. Não é Reverse. É Reverse. Putz, não dá pra identificar. Deixa eu ver. Nossa, parece, mas ao mesmo tempo... Não, não é. Não é. Não é Reverse. Não, não, não. Parecia. Ela tá brilhando essa carta, mas não... Mas é normal. É normal. Deixar o pacote de Charizard por último? Vamos lá. Deixar o pacote de Charizard por último. Já que ele é a meta, né? Já que a meta é o nosso Charizard aqui. A gente deixa ele por último. Vamos lá pro Flatling. Wimpod. Grimer. Klang. SimSage. E, 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 e. Rupa. Não é Reverse também, mas... É Reverse. É? Nossa, tá brilhando. Não é? Não, não é. Elas tão brilhando demais, mas não são. Elas tão brilhando muito. Outro pacote de Charizard que eu vou deixar pra último. Ah, não é mesmo. Não é, mas elas tão brilhando muito essas cartas. Será que não é mesmo? Não é. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, a Clip Thames não é. Diglepuff. O Diglet. Com a estatuazinha dele aqui no fundo. Pumpower. Flattinger. I, i, i. Energia oculta. I, 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 i. Perleon. Cara, se não é holográfico, eu não faço ideia. Mas... Eu tô achando que é. Tá brilhando demais. Claro que é, amor. É? As que tem esse tipo de desenho aqui é Reverse. Ah, é holográfico. Ah, tá. É Reverse. Só que tá brilhando também menos do que eu tinha que brilhar. Sei lá. Gotita. Skarmory. Cubchoo. Cabu. E eu tô sentindo, hein. Fragmento Turbo. E eu tô sentindo, eu tô sentindo. Estar... Estaravia. Esse é Reverse. Nice. As outras não são ou são, amor? Tem quase que são, amor. Legal. Abriu no Charizard. Não era pra abrir o Charizard. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Skiri. Skiri, Kiri. Dano. Jigglypuff. Lunatone. Golurk. E Energia. Temos mais três pacotes. Dois últimos são do Charizard, hein. Vai dar sorte. Mas o que era pra ser por último tá reservado aqui. Ó, é um Reverse assim, ó. É um Reverse diferente ali. A gente vai dar uma olhada depois. Wimpod. Grimer. Clink. Klang. Dracozote. E Energia. Beleza. Temos dois Charizard. Esse ainda não é o último pacote. Esse não é o do último pacote, tá? Vamos lá. Fazer rápido por causa da bateria. Perder a gravação da bateria aí por causa da bateria aí complicou, hein. Vamos lá. Torchek. Starling. Skarmory. Zuelos. Treinador. E, 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 e. Merarni. Reverse. Nice. Demais. É Reverse sim. Vamos lá. O último pacote. Mágica do último pacote, será? Vamos lá. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Tá quente. Minha mão tá quente. Minha mão tá quente. Tem um Charizard aqui. Jogando fogo. Aqui. Bora. Bora. Marip. Paras. Gotita. Vibrava. Gotorita. E Reverse. Hollow Tyranitar. Não foi dessa vez que a gente tirou o Charizard. Mas, ó. A gente tirou a nossa primeira carta dourada. Uma Butterfree. E. Um Houndon V. Eu diria que valeu a pena, vai. Principalmente por causa dessa carta dourada aqui. Então é isso, meus lindos. Vou ficando por aqui. Lembrando que ainda vai ter muito pack. Por isso, se inscreva no canal, tá? A gente vai fazer muito unboxing de coisas que a gente vai atrás de montar uma coleção bem legal, tá? Então, se você quiser acompanhar a gente nessa jornada, se inscreve aí no canal. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu e falo. Tchau. Tchau.